Os motociclistas que trabalham por aplicativo fizeram hoje mais um protesto para pedir a regulamentação da profissão. A categoria se reuniu na Avenida CM e fechou parte da via para chamar a atenção para o problema que eles têm enfrentado. Os motociclistas se concentraram na via que dá acesso à Avenida Paralela, pouco depois do Shopping da Bahia. Por volta de 10h30 da manhã, eles fecharam a pista e deixaram apenas uma faixa livre para a passagem dos carros. Os manifestantes saíram do estacionamento de um supermercado que fica na Avenida CM. Eles protestaram contra a proibição de que transportem passageiros. São apenas trabalhadores, precisam trabalhar. Parece que está ficando uma coisa, os valores estão sendo invertidos. Não tem condição, gente. Isso aqui é aplicativo, ninguém faz ponto em nenhum local. Ninguém fica chamando passageiro. Passageiro solicita. E hoje, para que melhor aprovação? Porque não levantam uma pesquisa com a sociedade. Porque o município está se encarregando de proibir algo que a sociedade já abraçou. Os aplicativos em que é possível solicitar uma viagem de moto, como o Uber em 99, chegaram em Salvador no meio do ano passado. E desde então, os motociclistas afirmam que estavam rodando sem restrições. Mas há cerca de um mês, começaram a ser parados em blitz e a terem as motos apreendidas. Rodrigo passou por isso ontem, enquanto nem estava levando um passageiro. Acabou jogando minha moto em cima do guincho, minha moto toda certa, não tem nada, entendeu? O documento todo certo. E aí acabou prendendo minha moto, lá na piedade. E aí você teve que pagar para retirar sua moto? Pô, eu tive que pagar R$ 150,00 porque é R$ 44,00 e infração do pátio, mas R$ 106,00 e R$ 20,00 que é do guincho. Sendo que isso não foi só minha moto, foi mais de 10 motos. A atual lei municipal que regulamenta o transporte por aplicativo não prevê o uso de motocicletas para levar passageiros, apenas de carros. O que os motociclistas que têm atuado desta maneira pedem é que a prefeitura permita a atividade a partir de uma modificação na lei. O vereador Alexandre Aleluia foi o relator da legislação e agora sugere que a casa aprove a alteração. Não tenho dúvida. O ideal é adequar a lei e incluir os motociclistas. Então, que essa lei, esse projeto de lei que eu dei entrada, essa emenda, corra o mais rápido possível, tramite nas comissões, na CCJ, Finanças, Comissão de Transporte, vá ao plenário e os vereadores decidam. Isso que é o ideal. Os motoristas que trabalham por aplicativo vão pedir ajuda ao Ministério Público. Eles vão solicitar ao órgão que recomende a suspensão das fiscalizações que têm apreendido as motos. Por enquanto, que há uma demanda para a alteração da lei municipal que impede o transporte de passageiros por motos. Estava ontem pegando a minha última cliente e ela falou que, rapaz, ela não sabe viver mais sem o Uber, né? Por causa da mobilidade, você está em um canto, está no outro, ou 99, leva para um lugar, leva para o outro, e uma viagem bem baratinha. Eu acho que existe uma pressão aí dos motos taxistas, né? Porque eles cobravam um preço absurdo, exagerado, e a gente, às vezes, cobra um preço razoável, que seja justo. Eu acho que tem que ser justo para os três. O aplicativo, para mim, que sou motorista do aplicativo, e para as pessoas. De acordo com a Secretaria de Mobilidade, os motociclistas que fazem transporte por aplicativo estão atuando de forma irregular e, por isso, têm tido as motos apreendidas por agentes de trânsito. Atualmente, em Salvador, são autorizados a levar passageiros apenas mototaxistas credenciados pela Prefeitura e que atualmente são cerca de 1.300.